Chega mais que está começando mais um Café com a Leon Group. Eu sou a Marcela Lima, jornalista, e o nosso convidado especial hoje é o Agnaldo Luiz Sorato, ex-jogador de futebol com mais de 20 anos de experiência. Passou por grandes clubes como Palmeiras, Vasco da Gama, foi treinador de futebol também lá no Espírito Santo, hoje está trabalhando como diretor numa Vila Olímpica aqui no Rio de Janeiro, lá no Mato Alto. Muito obrigada por aceitar nosso convite para estar aqui, Sorato, hoje. É um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite e é um prazer bater esse papo aqui com vocês. Legal. Sorato, a gente sempre aborda com os nossos entrevistados a experiência no exterior, porque esse é o nosso negócio. A gente trabalha com isso e a gente adora conhecer as histórias. Você teve uma passagem, você ficou uma temporada na Europa. Conta para a gente mais sobre essa experiência. Então, eu joguei na Hungria uma temporada lá. Cara, foi assim, tanto na questão esportiva quanto na questão pessoal e familiar, foi muito legal. Foi um período, obviamente, de dificuldade. É um país, a língua é muito difícil, mas eu tinha um intérprete que me ajudou muito nessa adaptação muito importante. Eu fiquei numa cidade que ficava a 50 quilômetros de Budapeste, então não tinha muita gente que falava inglês. Eu arranho um inglês, Malemar. E na cidade não tinha muita gente que falava inglês também. Então, assim, era uma família que tinha morado aqui no Brasil, em Goiânia, que era da cidade. Então, eles me ajudavam aí fazendo essa mediação dos diálogos. Mas, assim, foi uma experiência muito boa. Qual time que você jogou lá? Videoton, Videoton. Era a terceira, quarta força lá do país. Eles estavam procurando se reorganizar. Porque a Hungria tem uma história muito bonita da seleção lá dos anos 50, né? Que teve o Puskas, que é o grande nome do futebol húngaro, né? E eles estavam tentando reinvestir um pouco mais para tentar reviver esse momento lá. Mas foi, assim, uma experiência muito legal, assim, de tranquilidade para viver. Um país pequeno na Europa, assim, né? No leste europeu. Mas, assim, era uma vida muito tranquila, assim. Minha cidade era uma cidade que eu morei. Era uma cidade, não era uma cidade grande. Então, assim, a questão de segurança, de tudo, né? Tranquilidade. Tranquilidade. O que realmente foi difícil é a língua, que realmente é muito complicada, né? O húngaro. E o frio, que é no período do inverno, assim, é muito extremo. E tem até um período do ano que a competição para porque não tem condições. Não tem condição de... Porque é neve, né? Pô, às vezes, 30 centímetros de neve. Então, assim, é... Mas, assim, eu acho que é uma experiência que eu tive, que eu queria viver. Eu tive pouco antes, lá, mais no meio da minha carreira, eu tive algumas... E no início também, algumas oportunidades, mas nunca se concretizou a questão de negociação. Sempre esbarrava em alguma situação e eu acabei não indo antes. Mas, pô, era uma experiência que eu queria viver. Acabei vivendo e foi importante para a minha vida. Não só esportiva, mas pessoal também, né? E foi em que ano que você foi para lá? Foi em 2002. 2002, um pedacinho, 2003 também. E você foi sozinho ou foi com a família? Fui com a família, fui com a família. Eu fui um período, fiquei uns dois meses sozinho, uns três. Aí, depois, minha família foi para lá. A esposa e os filhos. E como é que foi a adaptação deles lá? Foi tranquilo? Cara, assim, como eu disse, assim, não é fácil, mas para as crianças, meus filhos estavam pequenos, é muito mais tranquilo, assim. Eles se adaptam, assim, foram rápidos, assim. Estudaram em escola húngara, até falavam alguma coisa, assim, rápido. É impressionante isso, foi impressionante. E a questão do dia a dia também, assim, a tranquilidade que a gente teve. Foi muito bom para, acho que, unir mais ainda a família. Então, foi, assim, um período muito proveitoso em todos os sentidos, né? E como é que rolou a oportunidade de jogar lá? Então, através de um empresário aqui do Brasil. Você estava em qual clube aqui, né? Eu estava no Madureira. E esse empresário conhecia o presidente desse time húngaro. Então, assim, o presidente desse time húngaro, do Videoton, tinha negócios aqui no Brasil, em Florianópolis. Então, eles vinham, acho que esse período que é brabo, que o campeonato para, eles vinham fazer uma intertemporada aqui no Brasil, aqui em Florianópolis. E numa dessa, acabou acontecendo. Acabaram te encontrando. Isso, é. Que bacana, cara. E essa experiência foi, assim, com certeza, como você falou, né? Não só profissionalmente, mas pessoalmente, foi muito enriquecedora para você. E não só para você, para a tua família também, né? Que seus filhos, um deles até está morando nos Estados Unidos hoje. Sim, sim. Como é que foi isso? Então, assim, era uma, foi uma, como você disse, foi bem legal essa experiência, né? Complir os horizontes, né? Ver que não tem só aqui, dá para explorar o mundo. E o meu filho, ele, acho que em 2013, 14, começou com essa possibilidade, vontade, né? De querer morar. E aí a gente acabou fazendo, conhecendo a empresa que ele fez toda a intermediação para que isso acontecesse. E ele, aí, ele acabou indo em 2015, lá para os Estados Unidos, para estudar com o Bolsa Atleta, jogando futebol. Num primeiro momento, ele foi para Miami, ficou lá uns dois anos, dois anos e pouquinho. E hoje ele, ele já se formou, né? Já é formado, mas mora em Oklahoma City. Casou, ganhou uma netinha tem 50 dias, 40 dias aí. E aí, não conheço ainda, com esse período todo que a gente está vivendo, com essa pandemia aí, eu não pude ir. A gente está doido, cara, a gente está doido, realmente. Ele casou com uma brasileira ou com uma americana? Com uma americana, com uma americana, com uma americana, é. Nem deve querer voltar para o Brasil, então? Ah, agora, assim, eu acho que não, né? Eu acho que está muito bem adaptado, já está construindo a família dele lá, então, assim, e está bem, muito satisfeito. Acho que, assim, as oportunidades lá nem se comparam com a situação que a gente vive aqui hoje, né? Mas ele está muito satisfeito lá, cara. Não pensa em voltar, não. E aí, ele foi no esquema de Bolsa Atleta, né? Conseguiu fazer, estudar com Bolsa numa universidade e a modalidade dele também é futebol. Futebol, de campo, é. É. Filho de peixe, peixinho é, né? Também é atacante, ele? Ele joga mais de meia no meio, já foi atacante, mas depois começou a jogar de meia, até nessa, em Oklahoma, na universidade que ele foi, eles tiveram um certo destaque, foram campeões da conferência, desde, nunca tinham sido, no primeiro ano que ele foi, eles foram campeões da conferência lá, então foi bem legal, assim, a universidade teve um destaque lá e hoje ele se formou e trabalha no futebol também lá, como treinador de uma high school, escolinha, né? E está pretendendo seguir por esse caminho aí. Nossa, muito bacana. Ele deve estar super bem lá. E me conta um pouco mais dessa sua transição, quando você se aposentou e foi ser treinador de futebol, você fez algum curso? É, eu fiz alguns cursos, eu, assim, eu, eu, eu joguei profissionalmente até, meu último ano foi 2009, com 40 anos eu parei de jogar, então, assim, eu, pô, queimei toda a lenha quase que tinha. E aí, meu último clube foi o Tigres, aqui no Rio, e aí eu terminei, e aí fui ser auxiliar técnico no time profissional lá do Tigres, aí fiz alguns cursos, fiz o curso da, eu tinha feito um curso lá atrás em Minas, um da UFMG, de futebol, que foi um curso, até um curso muito completo, uns de três meses, depois eu fiz o curso aqui do sindicato, dos treinadores de futebol aqui no Rio de Janeiro, e aí trabalhei no Tigres ali, depois saí e aí voltei a trabalhar no futebol em 2012 como sub-20, como treinador do sub-20 do Vasco. Aí eu fiquei dois anos e pouquinho, fui campeão de uma competição importante, que era a taça BH sub-20, que hoje em dia essa competição se transformou em sub-17, e aí fiquei dois anos e um pouquinho no Vasco, e depois rodei, fui para o Espírito Santo, e meu último trabalho como treinador foi no time aqui do Maricá Futebol Clube em 2018. Aí em 2019 começou a aparecer algumas situações, mas não muito interessantes, e aí em 2020 a pandemia chegou e brecou tudo aí, e a gente está vivendo isso até hoje. E aí nesse meio tempo recebi o convite para ser candidato à vereadora ano passado aqui pelo Rio de Janeiro, não fui eleito, mas agora voltei para o esporte lá na Vila Olímpica do Matualto, sou diretor lá da Vila, tem três meses que eu estou lá, e também é um trabalho bem legal com a população do entorno, a população quarente, que o espaço, usa o espaço para fazer atividade física, então assim, é bem legal lá o espaço, o espaço tem 55 mil metros quadrados, uma pista espetacular de atletismo, piscina, ginásio coberto, quadra descoberta, então salas de dança, de luta, é bem legal, é bem legal o trabalho também. Que show, cara, muito legal a sua carreira, então para finalizar, qual é a análise que você faz da sua carreira no futebol, qual é o balanço, o grande aprendizado que você tira de tudo isso? Cara, eu fui muito abençoado, posso dizer assim, joguei em grandes clubes, comecei no Vasco, e aqui no Vasco acho que é um capítulo à parte, que é onde as minhas raízes são mais profundas, né, assim, de ter participado de três momentos espetaculares da história do Vasco, né, porque foi o campeonato brasileiro de 89, que a gente ganhou de São Paulo na final de 1 a 0, o gol foi meu, né, única final de brasileiro do Vasco que teve gol único, então assim, estou bastante marcado por isso. E fui campeão também em 97, brasileiro pelo Vasco e da Libertadores em 98, né, aí fui bicampeão paulista pelo Palmeiras, campeão brasileiro pelo Palmeiras, joguei no Botafogo e no Fluminense aqui também, fui campeão carioca pelo Botafogo aqui no Rio, então assim, eu tive, assim, fui presenteado aí com muitos títulos, né, no cenário do futebol brasileiro e que é muito difícil, assim, pela competitividade que é o futebol brasileiro, né, é muito difícil você ganhar um título, né, cara, assim, então, e brasileiro eu ganhei com o Vasco eu ganhei 89, 97, com o Palmeiras 93, participei também de 94, do início daquela campanha de 94 do Palmeiras, depois fui sair só no finalzinho do ano, então assim, e vários campeonatos estaduais, ganhei também o campeonato baiano, joguei no Bahia e no Vitória, ganhei o campeonato baiano pelo Vitória, então assim, o balanço é muito positivo, assim, de uma experiência vasta, morando em vários lugares aqui no Brasil, morei no Sul, morei no Nordeste, no Centro-Oeste, joguei em Goiânia, em Brasília, então assim, eu tirei de São Paulo, então assim, eu dei uma rodada boa, se a gente ficar contando os times que eu joguei aqui, acho que o podcast vai ter que dobrar o tempo. É, com um currículo desse, hein, tem que ser um só para os títulos e um só para os clubes, mas é muito interessante essa, a oportunidade que o futebol dá para os jogadores de morar em lugares diferentes, de viver, né? Então, eu peguei um período no Vasco, logo quando cheguei no profissional, que a gente viajava muito para o exterior, né? Assim, todo o campeonato iniciava o ano como é hoje, com o campeonato com os estaduais, mas o campeonato brasileiro começava só a final de julho, agosto, então esse período de junho, julho, era a janela que tinha as viagens internacionais, né? E o Vasco fez várias viagens internacionais, pela Europa, Estados Unidos, Japão, então assim, é, o futebol proporciona realmente, assim, coisas que eu não imaginaria nunca, porque eu sou do interior de São Paulo, de Araras, nasci numa fazenda e vivi tudo isso graças ao futebol, né? Então, assim, eu sou muito grato a Deus por essas oportunidades. Que incrível, e poxa, muito obrigada por estar aqui hoje, contando suas experiências para a gente. Pô, foi um prazer. Pô, muito agradável, foi um prazer. É muito bom relembrar, né, a nossa trajetória, tudo que a gente percorreu, e é muito gostoso conhecer a história dos atletas. Espero que vocês tenham curtido esse papo aqui com o Sorato. Fiquem de olho nas nossas outras redes sociais, compartilhem esse conteúdo com quem você achar que vai ser interessante, principalmente com aquela pessoa que tem vontade de morar fora e tá na dúvida. E, se tiver interesse de ir para os Estados Unidos, entre em contato com a Leão Group, que a gente vai ter... O que que eu ia falar?